O trabalho do professor Márcio, que ele fez juntamente com outros autores, várias pessoas contribuíram, mas a organização é do Alexandre Guerra, do próprio Márcio Postma e do Rúnia Silva. Então, o ato da exclusão social, dez anos depois no Brasil. Todos nós conhecemos o primeiro ato, que realmente saiu há dez anos atrás. Não só conhecemos, mas instrumentalizamos e fundamentamos muitos estudos e pesquisas com informações. E ele está nos trazendo agora uma publicação recente, com atualização daquelas informações, e vai expor aqui para nós esse trabalho. E nós vamos seguir, depois da fala dele, um ligeiro comentário da professora Valéria, que é coordenadora aqui do Programa de Políticas Públicas, é pesquisadora e integrante do GAEP também. Então, nós vamos passar a palavra ao professor Márcio, depois da professora Valéria. Olá a todos, nosso abraço fraterno, solidário, agradecer de coração a presença de cada um, de cada uma que tomou a iniciativa, por aceitar o convite. E essa segunda-feira, então, quente aqui em São Luís, ainda no feriado, atinge o servidor público. Vocês terem vindo até aqui nos deixam muito felizes, alegres. E ao mesmo tempo, também cumprimentar os públicos que nos acompanham pela internet. A gente tem tido a oportunidade de fazer eventos com a presidência da internet, mas a gente quer agradecer aqui a presidência do Marcinho, que vem nos ajudando nessa nova etapa de difusão do conhecimento. Também agradecer o Daniel Castro, que também coordena a parte de comunicação, a presidência do Instagram. e, obviamente, aqui os anfitriões nos abriram essa possibilidade de fazer esse evento, o senhor Zaneiro, o senhor Valéria, que tem já de muito tempo contribuído no debate, na formação sobre o tema social, da pobreza, das relações de renda. Muito obrigado, Valéria, por essa oportunidade de estar aqui. A ideia aqui é fazer uma apresentação também não muito longa, para colocar talvez os elementos principais que nos motivaram a produzir essa publicação, dando a oportunidade do senhor Zaneiro e do senhor Valéria também fazer os seus comentários, a sua disposição a respeito do tema. Nós tivemos a oportunidade de que essa equipe, que faz parte dessa publicação, ela já começou a construir, no início da década passada, nos anos 2000, o primeiro ato da série Atos da Explosão Social. E talvez seja interessante recuperar aquilo que nos motivou produzir esse Atos da Explosão Social. Essa equipe, não a sua oportunidade, mas uma parte, fazia parte da Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho de Solidariedade da Prefeitura de São Paulo, e estava no início do governo, e havia grande dificuldade de entender o fenômeno da exclusão social do maior município brasileiro, e o município mais rico do Brasil, que era São Paulo. Então, surgiu logo de início, a intenção de uma secretaria, cujo objetivo era articular as diversas políticas do município, do território, e ao mesmo tempo combinar o econômico e o social. Então, conseguiu ali, logo no início de 2001, no início do governo, uma soma de recursos, naquela época de 64 milhões de reais, para fazer a primeira construção das políticas de inclusão social do município de São Paulo. Mas, obviamente, nós sabíamos que esse recurso despeito seria um recurso elevado, a gente começou para o 2001, mas seria, obviamente, muito pequeno o tamanho da exclusão social do município de São Paulo, no município, com quase 11 milhões de habitantes, e que, de nosso modo de ver, se fosse feito pelos métodos tradicionais, um programa de inclusão social, significaria, na verdade, mover ao redor de 700, 800 mil famílias, alguma coisa ao redor de 2 milhões de pessoas. Nunca tinha sido feita uma operação desse nível numa prefeitura e tampouco no estado de São Paulo, que é verdade. E aí, surgiu, nós ficamos diante de duas questões formuladas, havia, por exemplo, o senador Júlio Crici, que defendia que a gente fizesse um cadastramento em toda a cidade, para que pudesse, então, abrir a oportunidade para que todos que estivessem na condição de excluído serem atendidos por essa estratégia de inclusão social. Mas, nós, de outro lado, defendíamos uma postura que se fizesse um cadastramento, se a gente não conseguisse atender a todos, criaria uma expectativa de que, bom, você é super cadastrado, você vai receber o benefício, e toda a estratégia vai daqui a três anos, quando a gente terá condições de chegar até lá. Ficaria, na verdade, criando um conflito político. Então, nós terminamos definindo e apresentamos um momento que era melhor começarmos devagar, nas áreas mais excluídas do município, até para nós aprendermos como iríamos atuar para ganhar dimensão e escala em todo o município. E assim, houve um bom debate e se acolheu essa ideia. Aí nós fizemos algumas reuniões para definir quais seriam os lugares, eu, por exemplo, moro em Turbinas, trabalhei quatro anos em São Paulo, embora eu tenha morado lá, eu conhecia, basicamente, o centro de São Paulo, que ia ser muito interior, a área periférica do município, onde moravam 60% da população. A gente começou a fazer uma rodada de discussão para definir qual distrito nós íamos implementar nos programas sociais. E aí começou, não, fazemos uma reunião, alguns que viriam no distrito CIR, X, outros Y e tal, e eu não tenho que ter um assessor... Por que aquele lá está defendendo aquele distrito? Ah, está naquele lá porque lá é a base política dele. É outro, não, porque lá é vinculado ao vereador X. Não podemos fazer um programa que, na verdade, vai revitir a trajetória do assistencialismo brasileiro, que é, de certa maneira, uma vinculação muito direta com o populismo, com a perspectiva de usar politicamente os pobres numa estratégia eleitoral. Então, vamos usar uma coisa diferente. São Paulo, com 94 distritos, nos levou, então, a fazer um ranking da inclusão social. Nós optamos por um conjunto de indicadores. Já havia esse tipo de estudos e pesquisas em algumas cidades no Brasil, em São Paulo já havia, até o São Paulo a gente reunia um conjunto de indicadores e estabelecemos um ranking da exclusão social no município de São Paulo. e isso nos permitiu, então, fazermos uma implementação da estratégia paulistana de inclusão social de forma gradual. Ele tinha que, em quatro anos, nós atingíssemos a totalidade da população. Então, chegamos a atingir 600 mil famílias, a diferença, talvez, mais interessante que tenha tido antes da introdução do programa Bolsa Família. Até porque, em São Paulo, a gente conseguiu integrar, com o que é sido muito simples, integrar os programas do município de São Paulo que foram introduzidos, junto com os programas do Estado de São Paulo, e os programas do governo federal, ainda na época do Fernando Henrique Cardoso, como Bolsa Escola, Vale Gás, e a gente conseguiu integrar algo que não existia. Vamos lembrar, até o início da década passada, havia uma certa competição nos programas sociais, que o meu programa é melhor que o seu, ou não sei o quê. Então, a gente fez uma série de experiências, considero-lhes idosa, e isso talvez tenha sido uma das referências para a construção da própria Bolsa Família, uma vez que a coordenadora de um dos programas, de um dos nove programas, nessa ideia da estratégia de inclusão social, mas o principal programa era o Renda Mínima, e a coordenadora Ana Fonseca terminou sendo a secretária-geral, que constituiu e concebeu o programa Bolsa Família, e depois do Renda Mínima, e o relatório ficou muito longo. Mas eu queria chamar a atenção, então nos ligou a fazer essa proposição de entender a inclusão social para poder viabilizar uma estratégia de inclusão. E nós tínhamos isso já em 2002, uma vez a experiência de São Paulo que estava começando a funcionar, nós fizemos então um mapeamento, um ranking dos municípios brasileiros para oferecer um subsídio ao governo que havia vencido as eleições, o governo do presidente Lula, para que se montasse uma estratégia de inclusão para o Brasil. Então já teríamos considerado poder ver os municípios mais, com maior grau de inclusão, enfim, só que apesar de a gente ter feito um esforço para apresentar, o dia social do governo do presidente Lula terminou caminhando para algumas contradições até acertar o ritmo do programa Bolsa de Família, e depois vários outros programas que foram sendo introduzidos. Por isso que a gente resolveu, então, construir uma série de estudos sobre o problema da exclusão social. Ele começou com a fotografia da exclusão social no ano 2000, depois nós fizemos um outro exemplar que mostrava um pouco a dinâmica da exclusão social dos anos 60 até o ano 2000, depois fizemos um estudo sobre os ricos no Brasil, a gente fez um estudo sobre os ricos em 2003, usando os dados da Receita Federal, como o Santos de Casa não faz milagre, hoje quem faz muito, é muito lembrado esse livro do Tomar e Petit, que é um livro sobre dados da Receita Federal, dados tributários. Nós já fizemos um estudo sobre os ricos no Brasil com os dados da Receita Federal, embora a gente não pudesse divulgar que era da Receita Federal, porque nós já estávamos há 10 anos conversando com a Secretaria da Receita Federal para que ela disponibilizasse os dados, não que a gente queria saber quem são os declarantes do Imposto de Renda, mas são os microdados que nos permitiriam, então, fazer alguns estudos sobre a desigualdade a partir do patrimônio que é declarado no Imposto de Renda. A Receita Federal nunca nos ofereceu essa oportunidade até no dia de hoje, mas por uma contingência, vamos dizer assim, a gente acabou comprando um CD que tinha a declaração do Imposto de Renda no ano 2000, de todos os brasileiros. Aí a gente permitiu fazer esse livro, os livros no Brasil, que é morto, 5 mil famílias, 80% do soco de riqueza no Brasil, etc. Então, eu colhi, muito bem medido. Lembro-me que quando eu trabalhei na direção do... e bem, a gente teve uma reunião com o Guido Mântica e aí estávamos estabelecendo uma série de acordos de parceria de trabalho, um deles era, inclusive, com a Receita Federal, que tinha assumido a Lina, que era uma pessoa aqui do Governo do Norte, mas ela ficou com um tempo, quando, além de entregar os dados para nós, ela caiu, a gente teve acesso a esses dados. Mas eu, diante do Secretário da Receita Federal, naquele momento, o próprio ministro Guido havia informado que a gente gostaria de ter uma parceria com que acesse a outras e tornar isso mais democrático, tem que esconder essas informações, assim como em outros países essas informações são disponíveis. E aí, o estatístico estava fazendo discurso sobre os livros, usando os dados do CD. E ele falou assim, com o Secretário da Receita Federal, naquele momento, dizendo, olha, esses dados estão todos errados. Eu não tenho como dizer que eles não estão errados, mas eu vi que a minha declaração, os meus dados estavam corretos, eu não posso falar dos outros, os meus ali no CD estavam, então acho que os dados estavam muito distantes da realidade. Bom, depois fizemos na sequência um outro livro, com cinco livros dessa primeira leva, que foi sobre a exclusão do mundo. Fizemos um estudo sobre os 200 países do mundo, sobre como é que é a exclusão do mundo, e terminamos o último livro, é um livro mais propositivo, sobre políticas de inclusão social não-liberal, como é que dizer a ideia do liberalismo. Bem, então isso foi feito tudo na primeira metade da década passada. Agora, com os dados atualizados do BGE, do Ciência Demográfica, e uma série de outras informações, nos levou novamente a fazer uma segunda publicação, uma segunda série, analisando o tema da exclusão social. Eu vou apresentar para vocês aqui rapidamente, mas o objetivo fundamental que levou esse grupo a se reunir novamente e produzir essas informações é porque nós estamos partindo do pressuposto que é um certo esgotamento nesse ciclo de políticas sociais que foram introduzidas a partir do governo do presidente Lula e com a presidenta Dilma. Esgotamento tem sentido, por algum motivo. Esgotamento porque ele tem um papel fundamental de enfrentar o tema da exclusão social, mas, no nosso modo de ver, há um certo limite porque, na verdade, nós não conseguimos fazer uma reforma do Estado e nós continuamos operando sobre a questão social como operávamos, digamos assim, no Estado a partir do século XIX, ou seja, olhando o tema da questão social de uma forma muito fragmentada, muito particularizada. Uma dúvida que o programa que envolve o Bolsa Família é um programa que articula um conjunto de outras políticas da saúde, da educação, em torno das funcionalidades, mas o Brasil sem miséria dá um passo além que foi justamente levar o Estado serviços públicos para esse segmento que não conhecia o Estado, segmento paulverizado, conhecia o Estado apenas pela presença da polícia, pelo cacetete, mas agora, na verdade, o Estado chega a esses segmentos na forma de programas habitacionais, saneamento, energia elétrica, então há um esforço negado nesse sentido, mas nós estamos de certa maneira levando ao limite através da progressividade do gasto e tendo resultados muito eficientes, mas o nosso modo de ver nós estamos também diante de uma transição para a chamada sociedade de serviços, hoje basicamente grande parte do tempo da nossa vida e grande parte do nosso orçamento está comprometido com os serviços, a educação, a saúde, o transporte e as manifestações que ocorreram no ano passado foram manifestações que de certa forma colocaram o tema dos serviços em pauta, e nós temos problemas sérios de serviços, o serviço do Brasil tem baixíssima produtividade, seja o serviço público, seja o serviço privado, quem está satisfeito com os serviços bancários, os serviços de saúde privada, os serviços de telecomunicações que não funcionam, o serviço de energia elétrica que é o mais caro do mundo, também tem os problemas na saúde pública, na educação pública, não podemos negar isso, o fato é que há problemas sérios no serviço, e os serviços não podem ser tratados da mesma forma que as políticas que eram feitas no passado, os serviços requerem uma estratégia mais articulada e integrada, por isso que então esse guiro tem uma contribuição de levar uma reflexão a respeito do que seria o Estado de Bem-Estar Social brasileiro na perspectiva de uma sociedade de serviços, o Estado de Bem-Estar Social é uma construção europeia, os países ricos no segundo pós-guerra em países fundamentalmente industriais, o trabalho material que deriva da indústria, da construção civil, da agricultura, da pecuária, ele tem características muito diferentes do trabalho de serviços, o trabalho de serviços é aquele que, inclusive, pela presença da tecnologia de formação e comunicação, nos leva a terapos pés e portar esse trabalho em qualquer lugar. Imagino que alguns aqui estão diante com o seu celular, com o seu tablet simultaneamente estão tomando alguma decisão, respondendo a alguma demanda, na verdade, nós continuamos nessa tecnologia de formação conectados quase 24 horas por dia, nós estamos dormindo para o trabalho, dormindo para o trabalho, é uma sociedade novo tipo, não precisa pensar o Estado de Bem-Estar Social nessa perspectiva, nós podemos tentar construir um Estado de Bem-Estar Social que, na verdade, se reporta a nós estarmos olhando ao retrovisor, como foi nos outros países, vamos olhar mais para frente, até porque, infelizmente, pela crise do capitalismo dos países envolvidos, esses países, Europa, França, Inglaterra e os Estados Unidos, de alguma forma, eram nossa referência, e infelizmente, não são mais nossas referências, porque são países que estão convivendo a cada dia com problemas sérios de exclusão social, de desigualdade, de cobreza, então, o Brasil, na verdade, se encontra num momento muito singular da sua história que não tem um manual a seguir, nós temos que construir o nosso caminho, e esse caminho significa um diálogo em conjunto com a sociedade e com as possibilidades que nós temos, porque estamos diante, digamos assim, de questões históricas, que outras gerações de brasileiros enfrentaram e talvez não conseguiram dar respostas, e essas respostas, hoje, precisam ser exercitadas, então, o livro vai nesta contribuição. Agora, se alguém pode me ajudar a isso, agora, assim, então, esse aqui é o livro, antes tinha aquela frase bonita do, se você puder contar, mais um, isso, nós temos o Jair de Castro como um grande brasileiro, como um grande brasileiro, continua sendo para nós, nessa perspectiva de que ele pensou o tema da exclusão social a partir da fome dos anos 50, não só ele, Garciano Ramos, Vidas Secas, tantos romancistas que trouxeram a realidade social para a literatura, para os livros, dando uma percepção do que é o Brasil, sua desigualdade aí está na metade do século passado, depois tornou referência em termos internacionais, mas ele coloca muito claro que não há naturalidade da pobreza na exclusão, porque a exclusão, a pobreza, a fome, é um produto da sociedade, e repete, guardada na minha proporção, Jean-Jacques Cossot, em 1755, ao escrever lá o discurso sobre a desigualdade, que ele fundamenta que a desigualdade é produtora, a desigualdade, que há dois tipos de desigualdade, uma desigualdade é natural, que é aquela que deriva da diferença de sexo, de faixa etária, mas daquela desigualdade, política desigualdade, construída pelo homem, que para ele a razão da desigualdade é a propriedade, é a propriedade que faz com que haja diferenças no interior da sociedade. Então, podemos passar. Então, aqui, eu acho que eu vou passar isso, porque eu não vou aqui ocupar o tempo explicando como é que nós fizemos. Talvez apenas para lançar a mão desses sete indicadores que nós utilizamos para ter uma ideia sintética da exclusão social, que são as informações relativas à pobreza, a situação relativa ao emprego, à desigualdade de renda, à situação da educação vista pela alfabetização, o analfabetismo, que ainda é importante, especialmente no Brasil, para o segmento de maior faixa etária. Hoje, o analfabeto, nós temos uma coisa de 8,5% dos analfabetos da população, o mais que fizemos que é analfabeto no Brasil, mas esse é um segmento que está circunscrito às pessoas em geral com mais de 45 anos de idade e negros. Então, é uma característica da vulnerabilidade para segmentos mais alta faixa etária. Mas, dentro da ideia da escolaridade, também os anos médios de escolaridade da população. Depois, nós temos a questão da vulnerabilidade, da concentração do juvenil, que são as faixas mais jovens da população, que requer uma atenção muito especial do quadro do Estado. e um tema que ganha cada vez mais relevância no nosso país que é o tema da violência. Então, esses indicadores nos permitem ter a construção do que seria a exclusão social no seu jogo. Vamos passar para o outro. Aqui vai seguir mostrando como nós fizemos isso, que é um índice parecido com o índice que a ONU utiliza para medir a desigualdade. Pode passar isso, que eu não vou cansá-los com informações. Pode passar também. Aqui talvez a questão pode passar. Esse aqui é o Brasil desenhado pelo José de Castro na primeira metade da década de 1950. Então, o que ele está olhando, obviamente, o foco dele é a questão da fome, que é a exclusão mais primitiva do país. E nós temos, então, praticamente três regiões do Brasil, que é a região em que nós temos essa área aqui em vermelho. Então, nós temos uma área de fome endêmica, que seria essa área da região norte do Brasil, a parte vitorânea da região nordeste. Teremos uma área de epidemia de fome, que seria essa área mais do interior, a área do agréstico nordeste, e aí a região sul, sudeste, centro-oeste, que teriam áreas de subnutrição. Uma desigualdade característica das informações que tem sobre a fome ainda nos anos 50. Agora, nós temos aqui a exclusão social brasileira no ano 2000. Nós estamos usando sempre a cor vermelha, que seria aquela cor que daí é a maior característica da maior gravidade da exclusão social. De certa maneira, em 2000, nós estamos repetindo o guardado da proporção, que é o Brasil dos anos 50. Sem voltar a sua própria exclusão. Veja bem, mais ou menos o que era o Brasil dos anos 50, esse que é o Brasil do ano 1950, agora esse que é o Brasil do ano 2000. Aí nós atualizamos, temos agora o mapa do Brasil do ano 2010. Pode passar para o próximo. Ele continua ainda com tonalidades de vermelho, mas há uma dúvida que ganhou maior dimensão. Outras colorações mais leves, que são a laranja, amarela e mesmo o verde. Então veja que o Nordeste mesmo já começa a perder importância nessa parte de coloração vermelha, que seriam as áreas de maior gravidade na exclusão social. Há uma melhoria inegável, mas o Brasil ainda continua muito desigual. nós temos uma longa batalha. Quando o presidente da Dilma utilizou, como diz na propaganda, é só o começo. É só o começo. E por isso, talvez, a resistência daqueles segmentos privilegiados ao avanço desse processo de inclusão social que nós temos. Essa é a luta política ao qual nós estamos diretamente envolvidos. Podemos passar para a próxima? que vai dar a possibilidade de olhar onde está a pobreza no Brasil. Obviamente, sempre se preocupa com a parte mais vermelha que seriam os índices de maiores concentrações da pobreza no Brasil. Hoje, a pobreza é um problema ainda progresso, mesmo que tenha diminuído, mas ele ainda está no processo que está na região norte do Brasil. Então, essa é uma questão muito importante. O Bolsa Família e os problemas sociais são fundamentais, mas se não nós vamos continuarmos a crescer, abrir postos de trabalhos, criar uma perspectiva mais ampla para o enfrentamento da pobreza, nós continuaríamos a ter um Brasil ainda muito desigual. Pode passar o próximo? Tem a questão do emprego. Veja que o problema do emprego certamente se reflete aqui, mas ele também está contaminando a região do Sul Maravilha. Nós temos um problema sério de desindustrialização. que mostra justamente a questão do emprego é uma questão de ordem nacional. Podemos passar para o próximo e vamos olhar aqui a questão da desigualdade de renda. A desigualdade de renda já começa a sair daqui, ficar mais residual na parte norte. Nós temos aqui, veja, essa é a parte do agronegócio no Brasil, que é uma produção importante do ponto de vista da exportação brasileira, mas o tipo de emprego, a forma em que a renda é concentrada a partir desse tipo de produção certamente tem impactos. E aí nós observamos a questão da desigualdade mais ou menos ampla em todo o país. Vamos passar para o próximo. Vamos ver a questão da agroavetização. Veja que a agroavetização está desaparecendo, mas nós temos ainda a água, tipo a água empossada, algumas poças importantes do ponto de vista de uma estratégia nacional, onde é que nós temos que atacar, um compromisso chegar em 2020 com o território livre da alfabetização, são metas que nós precisamos assumir para nós, porque é realmente algo lamentável, vendo o início do século XXI, nós temos pessoas que não reconhecem a língua pátria. Se colocássemos aqui o problema do analfabetismo funcional, que seriam aquelas pessoas que não conseguem, não tiveram acesso até o quarto ano do ensino fundamental, a gravidade seria ainda muito mais ampliada. Agora, escolaridade média, por favor, pode passar. O índice de escolaridade são anos de estudo, a gente tem, na verdade, distribuído relativamente bem pelo Brasil, mas ainda há esses postos na região nordeste. Vou ter que passar para o próximo, aqui a questão da juventude, que é um problema a presença dos segmentos etários mais vulneráveis, que ainda é uma questão mais dessa região norte. Nós estamos aqui ao processo de envelhecimento expressivo na sociedade brasileira, uma transição demográfica da maior importância do nosso país, não apenas reduz a presença das pessoas com menos idade em total da população, por exemplo, em 1990, nós tínhamos 34% dos jovens com até 14 anos de idade. 34% da população brasileira tinha até 14 anos de idade, em 1990. Hoje nós estamos ao redor de 24% da população com até 14 anos de idade. Em 2030, talvez nós tenhamos 12% dos brasileiros com até 14 anos de idade. Reduzindo a presença de crianças e jovens nesse debate sobre a política demográfica brasileira, nós vamos estimular a sua vida ter mais filhos ou não, ou nós achamos que está razoável o país chegar com 220 milhões de habitantes e começar a reduzir o seu número de brasileiros. É razoável ter a população concentrada aqui na região litorânea ou gostando com a outra área para ocupar. A conversa é um diálogo, tem que ser feita. Vamos fazer na época do império sobre o tamanho da população adequado. Vamos estimular a vida de imigrantes para cá? Que imigrantes? Imigrantes de baixa qualificação, imigrantes de alta qualificação, se vier imigrantes de maior qualificação, eles não vão ser apegados aos nossos melhores empregos? Essa é uma questão nós temos que ter posição sobre isso. Esse é um tema latente no Brasil, a temática da juventude, os problemas que derivam da mudança na estrutura das famílias. Nós estamos diante de famílias cada vez mais monoparentais, que é a família de um adulto e uma criança. Não há mais, infelizmente, de forma generalizada, a construção do ambiente familiar, da sociabilidade familiar de forma como existia no passado. São famílias pequenas, que o pai ou a mãe não têm muito contato com o filho, o filho muito nos meios de comunicação, nas tecnologias de informação, isso gera cada vez mais sociedades, que são sociedades que têm dificuldade de diálogo. A gente vê um pouco no processo eleitoral o que acontecia. As pessoas, pelo Facebook, pelo Twitter, etc., mandavam sua mensagem, a pouco alguém dizia coisa diferente, a gente simplesmente corta ele do Twitter, corta do Facebook, então a gente vai formando grupos nunca homogêneos e não tem capacidade de discutirem entre si e a violência emerge cada vez mais como expressão de uma sociabilidade rompida. Pode passar ao próximo, que é o índice de violência, e aí vocês percebam que a violência, de certa maneira, está contaminada em todo o Brasil, não é da distinção do Brasil, e do Brasil, e do Brasil. Tem aqui uma presença muito grande da violência na parte litorânea, a violência urbana, mas nós temos também violência rural, nós temos os dois tipos de violência, isso exige um repensar sobre o tema da violência, não é só repressão, evidentemente, ainda que ela seja necessária, mas precisamos considerar outros elementos que dizem respeito a uma sociedade violenta, como é o caso do Brasil, que morrem mais pessoas do que países que estão em guerra civil. É um problema seríssimo do ponto de vista da perspectiva do futuro. Eu estou, próximo, terminando a minha exposição, nós temos uma discussão aqui mais regional, pode passar, eu não vou entrar no medo, eu vou passar mais um pouco, só quero mostrar mais esse vídeo. Se nós fôssemos aqui, fazer uma estratégia de inclusão social para atuar sobre os municípios, as regiões com maior gravidade, seriam esses municípios que estão situados nessas áreas do Rio de Janeiro. Isso diria uma estratégia adicional que nós vamos fazer hoje. porque é aí que estão colocados os municípios com maior gravidade do ponto de vista das informações sobre desigualdade, de renda, sobre emprego, sobre a questão da juventude, sobre a violência. Nós temos essa mancha de sistema de inclusão social e que nos exigiria uma reflexão que não seria possível fazer uma ação general lista como nós estamos tendo. Isso seria, o nosso modo de ver, ações complementares olhando para os regiões. realidades do território. Nesse sentido, a experiência do território de cidadania nos parece uma iniciativa bastante importante, talvez não devesse ter maior aprofundamento. O território de cidadania é olhar o território e articular todas as políticas do território. É uma coisa que nós estamos com grande carência porque você tem em uma cidade a presença do governo federal, a presença do governo estadual, a presença do governo municipal e não há articulações das ações. E vamos ter bem claro que hoje nós estamos gastando cerca de 24% do PIB na área social. Ou seja, a cada 4 reais que circulam no Brasil, um está vinculado às políticas sociais. É difícil imaginar que o Brasil possa gastar mais do que isso em relação ao PIB. Isso já é basicamente o que se gasta nos países envolvidos. Os países envolvidos têm uma renda muito maior que a nossa. Mas o que eu quero chamar a atenção é que vai ser difícil nós encontrarmos a possibilidade de aumentar ainda mais o gasto social. Nós vamos precisar aprender a fazer mais com o mesmo. Isso, evidentemente, exigiria um outro tipo de articulação do que nós temos hoje com a República Federativa, que dá essa autonomia para a União, os Estados e os Municípios, que muitas vezes é uma autonomia de competição e não de articulação e não de ações que levam ao monitoramento, avaliação, que permita fugir um pouco da política para acertar melhor o passo entre os Estados e os Municípios. Eu tinha sempre para apresentar para vocês basicamente um nível muito mais vivo. Ele tem uma lista dos Municípios definidos pelo índice de exclusão, dá para ver os Municípios com maior ou menor exclusão. Então, é um ranking que dá a perspectiva que nós gostaríamos dos gestores públicos, dos prefeitos, dos governadores, dos presidentes, dos ministros, etc., se envolvessem nessa perspectiva de uma ação mais articulada para poder, de fato, conseguir de forma mais rápida avanços mais substanciais que o Brasil vem conseguindo nessa última década. Eu fico aqui para o meu debate. Obrigado. Dentro das nossas perspectivas, eu passo a palavra aqui para a professora Valéria, que, como eu falei, é membro do GAEP, assessora do GAEP, economista e coordenadora atual do programa de nossa graduação em políticas públicas. Boa tarde. Bem-vindo todos aqui ao programa de fósforo da nossa em políticas públicas, que eu falo aqui na qualidade de coordenadora atual desse programa. E quero, já de início, manifestar publicamente, manifestar publicamente o nosso agradecimento, a nossa satisfação de poder contar com a presença do professor Márcio Posto, que já tem sido um colaborador nosso aqui no programa. Ele já vem participando de algumas bancas de defesa de testes, de dissertação, tem trabalhado com a gente no âmbito do GAEP, já esteve e estamos ainda no momento da concepção do Observatório Social. e o Trabalho, como ressaltou a Zanina, e, inclusive, nos inspirou até com, não sei se se desregorda, mas ele nos inspirou até com o próprio novo, Observatório Social e do Trabalho. E até com essa sugestão de que, principalmente se tratando do Estado do Maranhão, e que a gente tira uma grande parte do trabalho aí no recitório da informalidade, a gente fazer um Observatório voltado só para o mercado formal não daria conta da realidade do país. Então, a gente precisaria, dizer, ter um Observatório Social e do Trabalho para a gente poder visualizar toda essa parcela da população que está fora do mercado do trabalho formal, e que, por exemplo, a gente não visualiza pelos números e alguns indicadores por recitos, por exemplo, a gente, dados mais sistemáticos, iniciais, a gente não poderia visualizar essa população que não está no mercado formal. Mas isso é um ensinamento básico, dessa reflexão e aí surgiu a ideia de a gente ter um Observatório Social do Trabalho que tem como dois eixos temáticos a pobreza e o trabalho e as políticas direcionadas da pobreza ao trabalho. Então, eu quero agradecer a Márcio sempre é muito disponível, sempre atende prontamente para os nossos convites e é uma honra para nós e aquele programa a gente poder estar também lançando essa obra da maior importância que é o movimento de lançamento e já houve várias idades do país e a gente está tendo a oportunidade de lançar essa obra aqui no programa de políticas quanto a essa mobilidade. eu quero destacar a importância dessa produção acho que desde a primeira edição como ele falou aqui no início da década de 2000 e foi exatamente na tentativa de construir como eles mesmos dizem na primeira edição construir um índice sintético nas palavras deles mais robusto em termos das dimissões contempladas por esses lindos do que o IDH por exemplo então quer dizer o quadril mais o é que contemplar uma ordem de dimissões para retratar a realidade da exclusão social no Brasil e a partir do que eles criaram a metodologia do IDH mas eles construíram de fato o índice mais robusto e que é um importante instrumento como na verdade esse é o objetivo da construção do índice um importante instrumento de políticas públicas na verdade é um mecanismo importante para inspirar os gestores públicos na combinação de políticas públicas e eu quero destacar esse perfil do nosso quanto intelectual pesquisador é que ele tem dado uma contribuição muito grande para a gente compreender a realidade brasileira a partir de dados as produções dele trazem importantes dados da realidade então inclusive para a gente compreender o que a gente está vivendo hoje a partir da década de 2021 ele tem outras produções que nos permitem visualizar o que que o Brasil experimentou de mudanças não que a gente acha que a gente resolveu todos os problemas muito ao contrário existem outros desafios a serem enfrentados porque afinal de contas a gente não pode negar os avanços que a gente experimentou na área social em termos de redução da pobreza redução da desigualdade melhorias para os indicadores do mercado de trabalho isso na verdade aconteceu no Brasil e na maioria dos países da União da União exatamente no momento de ascensão de alguns governos de partida de esquerda embora se romper com eu não dei com as duas reflexões eu tenho dito isso e romper com o padrão dominante de regulação econômico social do capitalismo até porque não seria possível no contexto de economia globalizada de mundialização do capital quer dizer o Brasil fugir ao padrão geral de regulação econômico social do capitalismo mas dentro desse padrão geral de regulação do mundo social do capitalismo a gente percebe alguns avanços importantes por causa da margem de manobra que existe em cada número dessas sociedades dessas promessões sociais ele existe uma margem de manobra e essa margem de manobra permitiu alguns avanços em alguns desses países como no Brasil mas a gente ainda tem o desafio de ser um país que é o interno dos lugares iguais do mundo então é por isso que eu acho relevante um estudo desenvolvido aqui quer dizer para mostrar os desafios que se colocam para frente para o futuro considerando que o Brasil com todos os estados que estão expressos nos indicadores sociais assim como outros países da América Latina hoje o Brasil particularmente por ser um dos grandes idóis ele se compara a alguns países da África Sub-Israelona então tem um grande desafio a ser enfrentado e eu acho que esse é um instrumento importante para se entender como enfrentar esse desafio de superar essa realidade de exclusão social de desigualdade a partir de que dimensões em que dimensões investir em que locais em que regiões em que municípios eu acho que é a contribuição importante que o trabalho traz para instrumentalizar os esforços públicos no enfrentamento dessa realidade então eu quero parabenizar Márcio e os demais autores do livro e dizer que nós queremos contar sempre com a participação dele aqui no programa e particularmente o nosso observador social do trabalho eu já expressou aí o nosso pensamento pensamento do DAEP o pensamento do programa de pós-graduação em políticas públicas realmente o nosso espaço de trabalho essa dimensão da academia que nós vivemos aqui no programa quer dizer realmente esse trabalho do Márcio quer dizer você abre aqui você tem todos os municípios brasileiros quer dizer o quadro da realidade de todos os municípios brasileiros só lembrando eu estava lembrando aqui que naquele primeiro de 10 anos atrás não sei se nem você lembra disso mas o município o maior índice de exclusão social no Brasil era um município chamado Beláguas aqui no estado do Maranhão viu Beláguas no estado do Maranhão para ver se ele aumenta houve então eu me lembro que aquele trabalho dele foi tão motivante que eu tinha uma aluna de mestrado que se dispôs a ficar em Beláguas vários dias vários meses inclusive e aí voltava para estudar a questão da pobreza e da exclusão social em Beláguas já foi inspirada exatamente nesse e aí também só um curiosidade também sem querer falar mas a coisa está aí no contexto Beláguas hoje eu vi no noticiário de manhã cedo sobre a eleição Beláguas deu mais de 90% de voto para a Dilma então teve quer dizer se o estado do Maranhão já foi o que deu mais Beláguas nem se fala então em resumo gente eu sei que a gente está aqui no ambiente muito apertadinho e tudo mas só para informar para vocês essa atividade está sendo transmitida e que vem com a informação que tem 732 pessoas assistindo a essa exposição e esse debate temos uma sala de aula ali que estão acompanhando através da internet também porque infelizmente aquilo que eu já coloquei a gente ficou com medo do nosso belo auditório central que está muito belo de ficar muito vazio e terminamos realmente tomando uma decisão que não deu muito certo mas eu acho que está dando certo sim eu queria então disponibilizar abrir a participação aí só penso que a pessoa está do a proximidade aí levante talvez até use um pouco aqui se quiser se manifestar quiser perguntar alguma coisa para o professor o Março porque essa nossa atividade aqui como está acontecendo com nossas reuniões de trabalho que nós estamos desenvolvendo no âmbito do GAR desde hoje de manhã vamos continuar amanhã a gente está colocando a coisa muito no sentido de informalidade de uma comunicação mais direta e de um objetivo comum nosso que é de conhecer a realidade e tentar contribuir de alguma forma para que esta realidade se modifique também boa tarde a todos meu nome é Thalita eu sou mestre de políticas públicas e componho o GAEP sou pesquisadora do GAEP e também estou inserindo o boletim observatório social do trabalho em nosso próximo boletim nós vamos usar vamos inspirar no trabalho do Marcio Costa desse livro né então por isso a gente já chegou a ler já temos algumas observações sobre o Maranhão e uma que ele traz explícita no livro dentre os 100 municípios com o pior índice de exclusão social o Maranhão tem 20 municípios então é o estado com maior representação dentro desse ramo então nós pegamos todos os indicadores as seis dimensões e desses municípios e tentamos ver em quais dimensões os municípios estão piores estão em pior colocação né e as dimensões são juvenil pobreza e trabalho não juvenil escolar alfabetização e acesso ao trabalho essas são as piores que estão abaixo da média do índice a que está melhor é violência mas todos estão melhores em violência então não é o mérito do Maranhão realmente é um indicador que puxa então isso isso traz traz a preocupação na verdade não seria uma novidade digamos assim vem ratificar a realidade do Maranhão então nós temos assim como o Brasil uma população crescendo uma população com mais de 19 anos em crescimento né população apta a trabalhar porém nós não temos postos de trabalho para absorver essa população postos de trabalho formais então há uma informalidade muito grande no Maranhão e consequentemente as condições de renda das pessoas também não são as melhores são condições de renda muito precárias então esses três essas três dimensões dimensões bem estruturantes são as dimensões que os municípios maranhenses estão com piores indicadores então isso mais uma vez traz um problema na tona e mais um desafio é para o Estado nós temos um novo governo que está assumindo agora que colocou como meta fazer um trabalho de choque digamos assim nos 20 municípios mais pobres do Estado através do IDH e aí nós temos mais um instrumento de planejamento que é isso que é o Instituto Social não fazendo apologia ao governo só reportando o que foi falado então esse é um trabalho realmente muito importante que vem subsidiar nossos estudos e com certeza subsidiar o planejamento na área social no Maranhão que é o Estado mais pobre da Federação então é só mais um é a título de informe sobre o nosso trabalho do boletim do Observatório Social que é o nosso trabalho que é o nosso trabalho de combate à pobreza e também qual é a perspectiva já que nós estamos no final o resultado das eleições qual a perspectiva para esse novo governo da Dilma para esse diante desse desbordamento necessita bom, Sr. Gentil boa tarde a nome é Saulo só para você a parte de economia da minha cidade e aí algumas coisas chamaram muita atenção isso deve ter visto o mapa que a cidade de São Paulo colocou de ontem para hoje sobre o quadro de submissão dos votos no país e parece que é ex-literal a demonstração de uma parte dos mapas que se encontram no trabalho do Bolsonaro com essa ação que Minas e Rio agora vão passar por parte do Nordeste em ponto de vista político e principalmente nós os trucantes perderam e como nós somos analfabetos acérfagos e somos corruptos aqui no Nordeste porque votamos na Dilma pelo menos majoritariamente e parece também que há uma conversão política de Minas ao Rio ou também essa medida que está sendo adotada com a medida de um lugar nessa despolitização dessa despolitificação ainda impedida do voto que pendulou ainda impedida a cria de autoridade 1 bom, essas são duas questões rápidas uma questão na verdade que vai me reclarando o que eu estava contando era sobre o padrão do esgotamento dessas medidas de combate à pobreza mas uma outra questão que eu queria que o professor apresentasse que não era um país aprofundado que o professor absolutou o professor falou que 24% do PIB no país é gasto com políticas sociais isso representa na verdade o mesmo padrão dos países de ponta digamos do capitalismo mundial a questão que eu quero fazer no sentido da eleição do governo do PT e da forma como se configurou é que me parece que não há uma ausência de imaginação política que também se configura um pouco de vontade articulada a esse quadro social de quem hoje expressa efetivamente o governo da Dilma em fazer mudanças sobretudo na sua política econômica porque se de um lado 24% do PIB é gasto em políticas de combate à pobreza por outro 43%, 44%, 45% disso está deslocado para a dívida pública isso é um problema grave, sério cujo objeto de discussão de prioridades sociais para a mudança radical do quadro de estrutura social de desigualdade no Brasil a gente não pode se esquivar então eu queria em grande medida ouvir com a posição do professor vinculado a esse desgotamento e ao mesmo tempo com essa discussão porque me parece que a estrutura dos Estados Europeus ela tem uma outra dimensão histórica o Estado de Ministério Social tem outras características vinculadas de uma outra forma de economia e quando a gente compara em termos de inscritos apenas um número de 24% em termos de 20% de gastos sociais isso me parece que não expressa bem a diferença fundamental da forma como esses dois Estados ou esses Estados foram construídos ao longo do tempo então eu queria que o professor apresentasse um pouco a sua posição sobre isso e depois a gente passa a palavra para ele a minha pergunta é muito objetiva eu queria que você falasse um pouco mais dessa discussão que gerou grande polêmica sobre o que é essa classe média que o senhor tanto fala quem é a classe média aqui nós estamos em classe média esse discurso que acabou sendo bastante criticado pela direita que eu queria que isso acontecesse um pouco mais e a outra questão também objetiva esse Brasil que nós vamos agora ver com essa eleição que o discurso de Dilma ela falou muito claramente que ela não viu uma divisão de dois Brasília e foi reforçado muito de forma muito sintomática muito breve inclusive agora no jornal de hoje que o Brasil estaria dividido até a vista que o nosso nordeste era uma votação expressiva para a Dilma e o sucesso para a Edna o que o senhor fala sobre isso o que é possível a gente como pesquisador pensar para rediscutir um Brasil federativo de fato como nós teremos tem mais um aqui boa tarde meu nome é Orlando sou professor do departamento de economia da UF professor Márcio o senhor falou da necessidade de adorar a qualidade do gasto eu pergunto isso passaria pelo rearranjo do pacto federativo uma revisão do municipalismo assentado em um forte desequilíbrio vertical quando a maioria dos municípios claramente tem o bônus de realizar o gasto mas não tem o ônus de arrecadar isso passaria pelo inclusive repensar a questão dos arranjos entre municípios a divisão não por município mas por áreas administrativas e uma outra questão o professor Salvo de certa forma contemplou mas eu pergunto tem um limite parece que nós estamos atingindo o limite de gastos sociais no entanto a dívida pública consome em torno de 45 a 46% de todas as despesas eu pergunto no segundo governo isso passaria pela melhoria pelo alongamento do perfil dessa dívida que abrisse espaço não só para gastos sociais mas também para que o Estado pudesse retomar o investimento em várias áreas se pensar uma perspectiva de crescimento esse crescimento parece que está claro que não pode se dar mais só pelo consumo o Brasil tem que se voltar a ampliar a sua produção e ele não vai fazer isso sem a política industrial então o que eu coloco ou dentro da fundação ou o que se discute é essa perspectiva de enfrentar desse enfrentamento da dívida pública que não extrava qualquer possibilidade de crescimento eu vou passar para o senhor Márcio e depois a gente abre novamente bom começo agradecendo por essas questões e também lembrando que os colegas que nos acompanham na sala ao lado eles podem formular a questão pelo menos por papel como fez aqui o Paulo Vitor pergunta a respeito do processo de desindustrialização e de seus impactos na estrutura do mercado de trabalho não sei se vou ter condições de responder as questões de forma específica até porque algumas delas tem relações entre elas eu quero agradecer as questões pela pertinência e importância dos temas aqui colocados a própria Dalita mencionou a participação do Maranhão mas a Valéria já soprou que comparando com o atras anterior dos dados dois mil nós tínhamos alguma coisa acima de quarenta os cem mais os cem 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 são vinte não sei que a gente se apresenta tem que analisar se caiu a metade são trinta são trinta agora são trinta os cem mas ainda é maior mais que a gente tem que analisar algumas pessoas se melhorou ou não mas de uma maneira há uma movimentação interessante o Maranhão está parado no tempo sobre o tema do desenvolvimento do ponto de vista econômico sinceramente a gente falou não estamos vivendo uma desindustrialização desindustrialização talvez seja adequado analisar o que ocorre nos Estados Unidos que teve regiões de indústrias que desapareceram as indústrias o espaço industrial os galpões da indústria se transformarem em qualquer outra coisa mas não mais contém a manufatura isso não é possível dizer no Brasil até porque nós temos regiões estados que estão recebendo indústrias estão aumentando o número de indústrias no caso do centro-oeste por exemplo no caso aqui do nordeste criou um impulso importante de indústrias como é que você vai falar de desindustrialização se tem em determinados estados e regiões que aumenta o mundo de indústria e o peso da indústria na estrutura da produção local e também mesmo no meio do São Paulo se eu pegarmos o ABC a região metropolitana que tem sinais de perda de importância da indústria mas não é algo comparável ao que se verificou por exemplo em Detroit a principal cidade industrial do mundo especialmente a automobilística hoje não produz praticamente nada a cidade que faliu nós não estamos nessa situação o que não significa dizer que nós estamos tranquilos nós tivemos um esvaziamento do peso industrial o Brasil tinha servido 35% do PIB nos anos 80 que era ocupado pela indústria hoje está em torno de 20% há uma queda é claro que a gente precisa ter também em mente que parte daquilo que o IBGE considerava como sendo o valor produzido para a indústria saiu na forma de serviços através da terceirização mas independente disso há um problema sério no tema industrial e obviamente se nós analisarmos o tipo de emprego nós tivemos na década passada são 22 milhões de empregos abertos são empregos cuja 70% que são empregos vêm dos setores de serviços e são salários relativamente baixos nós tivemos 90% dos empregos da parte do Brasil até dois salários mínimos claro que o salário está maior é claro que as pessoas que passavam com esse emprego eram que não tinham emprego anterior ou eram subempregadas então houve uma melhora é negável é difícil imaginar que nós possamos construir um país superior com esse tipo de emprego obviamente a questão produtiva ela é fundamental para definir a estrutura do mercado de trabalho vou até fechar talvez falando um pouco mais dessa questão do futuro mas gostaria de levantar que eu usei o termo esgotamento do ciclo dos programas com parte de comprimento talvez seja até muito forte usar esgotamento porque ainda há muitos próprios que precisam ser atendidos por esse tipo de estratégia mas eu estou pensando no médio e longo prazo vamos olhar assim para frente quais são os desafios que nós temos uma coisa é resolver os problemas do passado que nós temos infelizmente são problemas seculares que nós não fomos capazes de enfrentá-los mas nós precisamos olhar para frente por exemplo em relação ao tema racial foram colocadas as políticas de cotas são positivas mas insuficientes a não ser que a gente queira reproduzir o que aconteceu na África do Sul agora recentemente criou uma elite de negros como havia uma elite de brancos trabalhar com elites eu acho que é muito pouco enfrentar o tema da universalização do acesso e não apenas não somente as cotas as cotas são um bom começo mas não pode ser o final então isso precisamos olhar de uma forma mais ampliada hoje o que nós observamos é uma queda na taxa de natalidade é uma queda na taxa de fecundidade as mulheres não tem tempo cada vez menos filhos a queda na taxa de fecundidade ela é mais intensa para as mulheres brancas sobretudo as de maior escolaridade a taxa de fecundidade está de 1.3 filhos por mulheres que já não repõem mais o Brasil possivelmente a partir de 2030 nós vamos ter uma redução absoluta do número de brasileiros porque a partir de 2030 o número de brasileiros que vai nascer será o menor do que o número brasileiro que vai morrer então temos que escolher mas o que eu quero chamar a atenção nesse momento é que as mulheres negras têm tido queda na taxa de fecundidade mas essa queda não é na mesma velocidade das mulheres brancas portanto a gente projeta hoje nós temos 52% da população se declara não brancos negros capuzos fameducos etc se a gente projetar isso como se fosse a taxa de fecundidade nós podemos chegar em 2030 com 70% da população não grande então dizendo isso do ponto de vista racial nós sabemos que a cor da pele pode significar um salário menor para alguns menores oportunidades então para nós não repetirmos o que a gente já conhece muito bem nós temos que olhar de uma forma mais ampla e não apenas nas cotas mas como é que enfrentar as cotas como é que abrir a oportunidade para todos nós estamos fazendo um esforço inegável no sistema educacional brasileiro mas nós temos um problema sério no ensino médio não são todos jovens que chegam ao ensino médio nós tivemos mais de 5 milhões de jovens foram inseridos no ensino superior brasileiro fantástico mas é muito pouco 14% dos jovens 18,24 anos particularmente no ensino superior se a gente olhar o que está acontecendo no mundo especialmente nos países asiáticos que vem colocando e posicionando em uma forma muito mais ágil o projeto dos países asiáticos tem 80% da população jovem articulada no ensino superior você tem um país chamado pedro que é um país agrícola rural eles abriram em 10 anos 400 universidades 4% eles têm 50% dos jovens e querem chegar a 100% então nós temos desafios enormes como é que você muda o sistema educacional brasileiro por exemplo não há razão nessa nova sociedade que se diz conhecimento que o ativo principal é o conhecimento dos jovens entrarem muito cedo no mercado de trabalho os jovens tem que entrar depois de completar o ensino superior que vai ser o piso da nossa universidade como garantir o ensino superior como garantir condições que o jovem estuda eu tenho visto esse esforço que os jovens fazem mas na verdade grande parte dos nossos jovens se não a maioria só estuda porque trabalha e o jovem que estuda e trabalha está submetido em condições inadequadas para o estudo ele gasta 8 horas de trabalho gasta mais 2 ou 4 horas de deslocamento dependendo da cidade de moro e ainda fica mais 4 horas de frequência escolar ou seja são 16 horas por dia quando é que vai estudar? não é que valeu mesmo? então não tem uma inflação de certificados não ajuda muito o Brasil vamos pensar isso como estratégia o que precisamos fazer olhando a questão social e nesse sentido que nós vimos até agora foi muito bom excepcional mas é pouco como é que nós construímos uma convergência política em torno disso é nesse sentido que eu não vejo na verdade uma divisão assim do Brasil entre os que votaram na Dilma e os que não votaram na Dilma vamos olhar o Brasil tem 26 estados mais o Distrito Federal nós temos basicamente uns 7 ou 8 estados que são aí do sul maravilha vamos dizer assim em que teve uma polarização nos demais estados essa polarização não se apresentou e por que que nesses estados que resistiram polarização são estados que estão crescendo menos são estados com baixo economismo econômico são estados que no passado eram aqueles que lideravam o Brasil então há um constrangimento em determinadas regiões do Brasil em não aceitar essa mudança que está em curso porque porque nós estamos vendo o Nordeste cresceu quatro vezes mais do que o Brasil isso não está soando bem vejam entre 1170 e o ano 2000 para onde é São Paulo e o Brasil mas o São Paulo está vendo uma discussão botada lá como vocês alguém imaginava que no Ceará ia sobrar água e São Paulo trabalha estão tomando lodo lá não imaginava o sistema de mobilidade em São Paulo na cidade de São Paulo no período do antro dia você tem dificuldade de deslocamento a velocidade média dos automóveis é 17 km por hora é um quilômetro a menos do que a charrete do século XIX é constrangedor olhar referências do Brasil deixaram de ser referências há um novo Brasil em expansão há a construção de novas elites que a gente conhece pouco há uma mudança no Brasil então isso está gerando um constrangimento para determinados segmentos que não aceitam mas a presidenta Dilma teve 54 milhões de votos e a metade dos votos foram do Sul Maravilha também não é uma dominação generalizada mas há um constrangimento que a primeira vez vamos dizer assim São Paulo tem candidato a presidente não teve candidato a presidente isso não é um fato tem alguma coisa que está mudando no Brasil mas não é uma divisão do Brasil são as prioridades que foram estabelecidas a prioridade a inversão de prioridade de garantir a primeira distribuição de renda para poder crescer isso é um novo ciclo que não se conhecia infelizmente no nosso país então esse mapa da distribuição do voto a gente tem que ter muito cuidado porque pode levar a uma situação de que essa oposição do Norte contra o Sul eu acho que não é precisa mas precisamos entender o que está acontecendo no Sul o Sul tem problemas problemas porque a gente não foi alguma coisa do que foi passado o gasto com juros é alto no Brasil mas ele representa alguma coisa em torno de 5% não sei bem quanto vai fechar esse ano mas no ano passado foi 5,1% de todo o PIB nós gastamos com juros da dívida é um valor enorme em 1980 nós gastamos 1,8% do PIB com juros da dívida chegamos a gastar 12,6% do PIB em 2002 com o pagamento do juros da dívida é um absurdo mas ela vem caindo de forma gradual é claro se nós gastamos 24% do PIB com área social e 5,1% com juros ou um pouquinho mais desse ano é possível reduzir a taxa de juros reduzir o gasto com juros mas mesmo assim não será suficiente porque veja como nós estamos numa linha de 10% do PIB para a saúde para a educação estamos com essas metas então o dinheiro só vai para a educação e as outras áreas nós estamos na verdade reproduzindo mais do mesmo do passado que é garantir recurso para determinadas áreas do país são importantes mas não são suficientes nós não podemos continuar olhando o indivíduo de forma parcial eu sou especialista médico especialista em olho direito mas o olho esquerdo eu nunca estudei não tenho a menor ideia mas o olho direito eu entendo essa é uma preocupação que eu estou querendo chamar a atenção na necessidade de nós termos uma ação mais matricial mais articulada em relação ao problema social do nosso país vejam que todos os governos inclusive o governo da presidenta Dilma tem sempre um coordenador da economia a economia tem um coordenador a economia tem metas de inflação metas de superágio fiscal isso faz com que os jornais da imprensa tenham analistas de economia que comentam se o superágio fiscal está alto ou está baixo se a meta de inflação está sendo ou não atendida dá para a sociedade parâmetros para avaliar se o governo está fazendo ou não o dever de casa não estou nem entrando nessas metas mas a economia tem metas tem coordenadores tem equipe tem comentaristas na área social nós não temos metas não vamos não ter metas tem na saúde tem na educação não tem mais metas que dê para a população saber se o governo está avançando ou não quais são as metas na área social a área social não tem coordenação quem é coordenação na área social tem para a educação tem para a saúde tem para a saúde isso tem que ser mais simples nós não temos analistas na área social quem analisa nos meios de comunicação na rádio como é que aparece a questão social nos meios de comunicação sempre como tragédia morreram tantos faltou não sei o que precisamos organizar melhor o tema da área social precisamos ter clareza sobre que tipo de indicador usar para saber se mudar isso se você for ser representante de diferentes partidos você vai dizer o meu governo gastei X milhões na área social o Sarney dizia lá o meu governo é tudo para a social e o que significa isso do ponto de vista concreto então eu acredito que a metodologia precisa ser mudada do ponto de vista do tratamento do tema da questão social a questão ainda da classe média acho que é uma questão mal colocada e os resultados eleitorais talvez apresentem novas informações para avaliar essa questão da classe média quando nós dissemos veja nós tivemos uma mobilidade social inegável no Brasil aliás o grande charme do capitalismo brasileiro é a mobilidade social mas a mobilidade social no Brasil era tipo aquela que a população vai a um edifício então os ricos chegam no edifício pegam a levadura e chegam a droga a população restante vai ter que subir de grau por degrau então todos vão subir só que obviamente um sobe mais rápido que o outro essa é a desigualdade da mobilidade social brasileira ocorre que na década passada e pouco nessa nós estamos tendo uma mobilidade social na base da mobilidade social geramos muitos empregos e salários mas foi muito bom porque deu a oportunidade porque a gente não tinha qualificação depois de ter acesso a um emprego tivemos uma série de programas de proteção a esse segmento agora inegavelmente as pessoas melhoraram esse segmento da base de negociação melhorou a sua renda e passou a comprar mais mas o fato de comprar mais não significa que isso mude e substituir de classe eu sou trabalhador doméstico estou ganhando duas vezes mais ganhava antes 500 reais agora estou ganhando 1.600 reais maravilha estou consumindo comprei até o carrinho agora a prestação mas eu continuo sendo o meu doméstico é uma questão de status social como é que eu gasto o meu recurso em educação em depredimento eu tive estrutura de gasto então há uma diferença enorme ou seja a estrutura de produção determina a estrutura de classe sociais e a estrutura de produção não mudou então não dá para acreditar que o fato das pessoas estarem consumindo mais que é ótimo isso identifica uma mudança de classe social eu gosto de sempre dar o exemplo por exemplo da França na década de 40 de cada 10 operários franceses somente um tinha automóvel na década de 70 de cada 10 operários franceses 9 tinham automóveis eles melhoram o consumo tem automóvel mas continuam ser operários não dá para acreditar no modo de ver e a gente tem uma estratégia política errada como nós temos uma classe média que foi muito contraída e pressionada pela 90 reduzir o emprego etc essa classe média se vê pressionada diante dessa fala que nós temos diante de uma nova classe média então essa ascensão social é vista pela classe média tradicional como um risco à sua posição isso vai gerar um conflito isso vai gerando uma polarização é um equívoco imaginar que as pessoas que estão melhorando estão prontos de chegar ao que a gente pode denominar como classe média não apenas pela renda mas pelo padrão de consumo pelo status pelo tipo de emprego eu acho que é um equívoco essa visão que leva a uma polarização porque se já está difícil veja colocar meu filho na escola há 20 anos atrás era mais fácil ele entrar na universidade o que está mais difícil porque o Enem abriu um conjunto novo de problemidades então eu acho que a opção que foi dada de dizer que o Brasil está virando classe média era uma tentativa de reduzir a desigualdade as tensões dizendo nós somos um país tão desiguar extremos ricos miseráveis muito alongados então vamos criar essa ideia de classe média nova que é um país que está homogenizando as populações mas obviamente a gente sabe que não se homogeniza a sociedade apenas pelo consumo o fato da pessoa que está andando de avião agora é mais igual às outras é uma parte importante mas não é suficiente então a situação que o tema vai ser melhor analisado eu vejo aliás um grande técnico da ciência social brasileira que não produziram até o presente momento um bom estudo sobre a estrutura social brasileira nós somos bons sociólogos e analisavam se vai fazer nos anos 50 nos anos 60 nos anos 70 e hoje nós estamos com essa carência e tem sido uma área que os economistas têm se metido a falar e os economistas não são da SAI não tem boas contribuições mas está faltando as ciências sociais oferecer uma interpretação mais ampla mais totalizante e talvez essa seja a grande falha da universidade brasileira que está contaminada com uma visão pós-moderna da fragmentação das partes é muito estudo sobre mulheres mas não se articula essas mulheres com o tipo de classe social estudo sobre raças mas não se articula sobre o caso tem aí muita coisa a ser melhorada a questão do gasto e da tributação a meu modo de ver nós temos a mãe de todas as reformas se a gente fizer essa reforma a gente faz até mais se a gente fizer essa reforma não vamos fazer que é a reforma política eu acho que nós estamos primeiro no momento como entrar no segundo o governo da presidenta é muito mais difícil do que o primeiro porque vão ter questões que vão aparecer e isso pode ser uma grande possibilidade do Brasil fazer reformas que jamais fez porque está para construir convergências políticas em forma de reforma essa é a primeira eleição e o tema de reformas apareceu de forma mais contundente nós tivemos um risco enorme que aconteceu com os meios de comunicação a liberdade de imprensa ninguém persegue jornalistas ou intervém nos meios de comunicação mas eles passaram do limite se nós vamos aproveitar esse momento de radicalidade que colocou em jogo inclusive as eleições se não aproveitar isso para mudar vão perder a oportunidade é um grande momento para isso não precisa fazer uma reforma política eu não sei os dados agora mas vou dar um dado para vocês da eleição de 2010 para deputado federal em 2010 esse fruto foi feito por cinco ilégios que é uma instituição na Câmara dos Deputados Federais mostrou o seguinte os candidatos a deputados que vão ocorrer nas eleições de 2010 e se elegeram eles declararam a justiça eleitoral portanto só o gasto declarado vamos imaginar que seja por contabilidade do gasto eles declararam para a justiça federal um que daria um valor médio de quatro milhões de reais os candidatos e deputados que se elegeram em 2010 gastaram em média quatro milhões de reais os candidatos e deputados federais que não se elegeram foram muitos gastaram em média cem mil reais isso é o poder do governo essa gente que se elegeram não vai terminar porque eles já sabem o caminho da roça e vejam que é estranho a bancada ruralista elegia 20% dos deputados e elegia 33% dos deputados nós temos 40 mil proprietários rurais no Brasil que dominam 50% da terra agricultura do país e elegiam 25% da agricultura de 30% a agricultura familiar com 4 mil de 5 milhões de trabalhadores elegeram 6 deputados um congresso muito complicado se nós não aproveitar essa pressão para as coisas criar uma convergência como isso realmente teremos um congresso bastante complicado acredito para terminar em relação ao clima tributário que seria uma segunda ou terceira reforma ser feita uma vez resolvido o sistema político brasileiro o que é estranho o povo majorariamente votou a presidenta Dilma mas a presidenta Dilma não tem através do partido que confissionou maioria na Câmara então ela vai ter que construir essa maioria de forma de forma a gente já sabe qualquer governador ou prefeito vai fazer faz a mesma coisa isso é fundamental a mudança do sistema político o tema da tributação eu acredito concordo não acredito que os municípios tenham capacidade de tributar não tem capacidade não tem burocracia o tempo que vem a gente fez um estudo sobre o IPTU o Posto Federal Territorial Urbano nós temos 600 municípios que nem tem esse tributo até mesmo que tinham e no Brasil como um todo esse tributo que é para ser um tributo progressivo ou seja as casas em locais mais valorizados devem pagar mais impostos na média os pobres aqueles que moram nas favelas pagam proporcionalmente ainda mais imposto que os que moram nas noções mas por que tem dificuldade de tributar? vamos imaginar não tem o perfil aqui mas possivelmente vamos dizer assim quase dois terços dos nossos prefeitos são fazendeiros em população bateria isso a gente não vai ter portanto o congresso passado esse que está terminando nós temos segundo a força para o estado do IPG somente 3% de todos os ocupados são empresários segundo o levantamento do sindilégio do perfil dos deputados federais que está terminando agora 40% são empresários desproporção enorme por exemplo na Alemanha é o município que cobra o IPTU deles lá no entanto quem fixa a proporção de quanto tem que pagar é a câmara dos deputados se você deixar para o prefeito ali não vai deputar os outros essa é uma questão que eu acho que precisa ser considerada e a outra é o tema da progressividade do gasto nós estamos saindo de um federalismo de autonomia dos municípios que passam cada vez mais a serem executores das políticas federais e há um vazio enorme dos estados os governadores estão quase sem função certo porque não tem grandes instrumentos de aplicação não tem bancos não tem nada o governo federal se articula direto com os municípios certo então isso é uma coisa que nem se debateu nem sei para que precisa ser nada porque seria verdade o senado perdeu função na representação dos estados baixo nível de representantes do nosso funcionário mas é uma questão que não se debate eu não sei o papel do governador é uma outra coisa que precisa ser pensada especialmente quando nós temos hoje regiões metropolitanas 40% de população mora em regiões condurbadas onde moram muitas pessoas não dá para fazer divisão dos municípios e são os mesmos problemas e não tem ação articulada cada município pude o seu não tem questões de novo tipo que pareceria ser fundamental ser utilizadas à luz do federalismo nosso que é o certo fenômeno fazemos outra jornada ficando por aqui como é que se possui agora já fiz eu tenho uma pergunta de quantos anos o senhor teve quando fez o seu primeiro livro e de onde o senhor teve a ideia de fazer o livro bom, boa noite professor Antônio Gonçalves sou professor aqui da UFA do departamento de medicina uma questão que faz parte da nossa luta diária é a questão da previdência eu queria saber se nesse cálculo de 24% do PIB já está incluída a previdência e na perspectiva de referência melhor nas populações que era da taxa de temporalidade como é que o senhor enxerga essa questão está resolvida com a reforma de Fernando Henrique com o fato presidenciário com a contribuição dos aposentados na reforma do Lula e dos servidores públicos com o surgimento do Fimpresco enfim como é que o senhor enxerga mais alguém ? doi ovo? doi duas? doi ovo? doi ovo? posso falar assim? você vai sair na internet de espaço quase mil pessoas me assistindo no mundo todo Meu nome é Bernardo, sou economista e eu estou com controle externo. A minha pergunta diz respeito a algo que já foi levantado aqui, é o seguinte, nós tivemos essas políticas de inclusão social ganhado força no momento também que coincidiu com uma janela de oportunidades para a economia brasileira nesse século XXI, melhoria dos preços das commodities, que é o forte das exportações brasileiras. E agora nós estamos vivendo um momento de refluxo em que as próprias economias desenvolvidas estão querendo botar seus produtos nessas economias de desenvolvimento como o Brasil. A pergunta que eu faço é, como nós vamos poder financiar políticas sociais diante de um quadro econômico como esse, qual é a estratégia que a gente deve adotar para isso? Vou passar a palavra para ele, porque chegou de madrugada, não trabalhando no dia, acho que aí está para contratar jornada. Bom, também agradeço as questões, vou deixar o gabarito aqui para vocês, pergunta 1, letra A. Bom, eu participei de livros como capítulos, assim, mas o primeiro livro foi a minha tese doutorado que eu fiz, acho que foi no século passado, não vou lembrar, não vou lembrar, não vou lembrar, não vou lembrar, não vou lembrar. O que eu fiz é porque eu estava fazendo alguns doutoramentos, então eu vou publicar. A questão da previdência De fato, dos 24% do PIB que nós gastamos na área social 11,5% a 12% do PIB, a metade, portanto, é previdência Agora, o tema da previdência Eu acredito que há condições de a gente reavaliar o que é previdência E vamos lembrar Bismarck, na Alemanha, em 1843 É a primeira experiência de construção da previdência social Previdência antes que existia na experiência dos sindicatos de ofício Trabalhadores de ofício Que construíram os fundos de ajuda mútua Para aqueles trabalhadores que tinham uma renda mais alta Estavam melhor inseridos no mercado de trabalho Passavam 10 a 15 anos aprendendo como aprendiz Até se transformaram no ofício E eles contribuíram para um fundo que o sindicato administrava Esse fundo era para cobrir os riscos do trabalho Riscos de perder o emprego Riscos da velhice Riscos do acidente de trabalho Então, havia experiências muito contidas No chamado sindicato de ofício E que Bismarck implanta de forma geral Na Alemanha Unificada Por que ele faz isso? Primeiro, está enfrentando a esquerda que vem crescendo Ele atua na frente E ao mesmo tempo reconhecendo que Para ser importante dos trabalhadores alemães Chegavam a determinada faixa sanitária E não tinham mais condições de trabalhar Ou seja, nós estamos falando de uma Alemanha Com expectativa de vida ao redor de 35, 40 anos de idade E na Alemanha do século XIX As pessoas começavam a trabalhar aos 4, 5, 6 anos de idade Nas minas de carvão ou outras condições muito precárias de trabalho E trabalhavam ali 10, 15 anos E de repente não tinham mais condições de trabalhar Desculpa a expressão Tipo óleo queimado Não dá para aproveitar mais nada Então, o que acontece? Você cria um instrumento que as pessoas vão pagando Determinado, formando um fundo Depois o Estado ajuda Então as pessoas, depois de um certo tempo de trabalho Sem condições para trabalhar Poderiam viver de algum tempo sem trabalho Sem ir a trocar trabalho Isso é uma grande conquista no capitalismo Porque como nós sabemos Quem pode viver sem trabalhar São os que têm propriedade Os capitalistas Os que não têm propriedade Precisam do trabalho para viver Então, a Previdência é um exemplo Que é possível no capitalismo viver sem trabalhar Especialmente aqueles que já trabalharam Há algum tempo Poderão viver mais algum tempo Sem trabalhar A partir de uma renda Constituída como um fundo público De apoio à sua aposentadoria Portanto, a aposentadoria Ela tem por origem Permitir que as pessoas Cumprindo um determinado requisito Elas saem do mercado de trabalho Saem do mercado de trabalho Vão viver sem ir ao mercado de trabalho Isso olhando a sociedade industrial A sociedade do trabalho material O que acontecia? As pessoas iam começar a trabalhar Aos 14, 15 anos de idade Trabalhavam mais 30, 35 Chegavam aos 50 anos Se aposentavam E viviam mais 5, 10 anos E morriam Então, viviam 5, 10 anos Como aposentados Era essa a programação Do século passado Bom, nós estamos olhando O que hoje? Estamos olhando No Brasil Quem chega aos 60 anos É a fase sexy da vida Sexagenária Quem chega aos 60 anos Tem a oportunidade de viver Mais 22 anos Segundo o IBGE Então, vai morrer Na média Vai morrer No início dos anos 80 80 anos Não tem muitos Tem muitos anos de idade Quem nasceu na década passada Nessa década Vai viver 100 anos O que que domina Nessa sociedade É o trabalho material Na indústria Na função civil Não É o trabalho de serviços De outra natureza Nós temos hoje 24 milhões De aposentados E pensionistas No Brasil Um terço Desses aposentados E pensionistas Trabalham Alguém vai dizer Na previdência Paga tão pouco A pessoa tem que trabalhar Ele é do engano Porque se não paga pouco Nem muito Ela paga de acordo Com o que a pessoa Contribuiu Não é É uma sala de milho Entrando bem Sempre que tento Conversar com meu pai Eu perco Então Eu nem falo mais Sobre isso Mas o que eu quero Chamar a atenção É que nós temos Um terço de pessoas Que se aposentam E continuam trabalhando Quem são essas pessoas? É o cara Da consulta É professor universitário É delegado É juiz Ou seja São essas atividades Que trabalham Imaterial E as pessoas Trabalham Aposentam-se E continuam trabalhando Uma parte Continua ganhando Quer ganhar mais Tudo bem Não tem problema Mas o problema É que a pessoa Continua trabalhando Ela está ocupando O emprego De alguém Então Aí começamos a discutir Isso é previdência? A previdência É que a pessoa Sair do mercado de trabalho Então Nós começamos a entrar Em outra Essa área É o segundo chefe Eu continuo ganhando Um dinheiro Do Estado Mas você continua trabalhando Aí tem que rever O que é previdência Será que na sociedade Do trabalho material Se justifica As pessoas Aposentarem Aos 60 50 Ou até 70 anos? Por exemplo Nos Estados Unidos Eu trabalhei Com uma cadeira Úngua Ele ficou dois anos Lá no Ministério E teve que voltar Porque nos Estados Unidos Em qualquer universidade A pessoa pode sair Dois anos Mas depois de dois anos Ela pergunta Você vai continuar Na universidade Você tem que voltar Senão Você vai ser Rupido Com o contrário de trabalho Aqui no Brasil O cara sai Fica a sério E aí Conversando com eles Sobre essa questão Ele falou Olha Nos Estados Unidos Foi levado A Suprema Corte Porque havia lá Uma determinação Que quando chegar Aos 70 anos A pessoa Cai na compulsória Como é que no Brasil Isso foi levado A Suprema Corte Dizendo que era Um preconceito Contra as pessoas De mais idade Por que a pessoa Aos 70 anos Tem que ir pra casa Se ela quer continuar Trabalhando Que é Sobretudo nessa parte De ensino Então eu acho Que nós estamos Começando a arranhar Um tema novo O que é a Previdência? Eu acho Que injustificável A Previdência Que nós temos hoje Nós gastar metade De todo o lugar social Com Previdência Vou dizer pra vocês Nós temos hoje 400 mil militares Aposentados 400 mil militares Aposentados Esses 400 mil militares Aposentados Recebem Durante o ano 24 milhões de reais Que é o equivalente O que nós gastamos Com o Bolso de Família A 50 mil militares É justo? Mas nós vamos mexer Nesse lugar? Esse é o tema Da Previdência Então A Previdência Ela é superavitária Naquilo que se concerne A Previdência Porque nós temos Uma parte grande Que não é Previdência social Como é o caso Da transferência de renda Que se faz Para os trabalhadores Da cultura familiar Eles contribuem muito pouco Não é Previdência É uma ajuda É necessário E tal Mas não poderia sair Do recurso da Previdência Isso que eu vou chamar a atenção Então Tem vários pontos Eu só acho Que são dois temas Esquinhosos E os progressistas Vamos dizer assim Não mexem nesse tema A direita está mexendo Nós precisamos analisar muito bem Estudar bem Entender bem Para não ter Sermos bem De calça curta Vamos entender esse fenômeno Da Previdência social No Brasil Porque O que vai ocorrer Nós temos cada vez Mais pessoas Aposentadas E que vão pesar Se hoje Nós temos Veja Nós temos hoje 3 milhões De brasileiros Com 80 anos E mais de idade Daqui a 16 anos Têm 20 milhões De brasileiros Com 80 anos E mais de idade Como é que nós vamos fazer Para que eles Uma sociedade mais Isso é preocupante Vamos considerar isso Então Apenas para dizer para vocês Que não acho Que a Previdência Está valida Pelo contrário Mas precisamos entender melhor O que é Previdência Que não é mais É o meu modo de ver O simples conceito Do século XIX Bom A coisa geral De oportunidade Como financiar As políticas sociais Olha Eu quero dizer o seguinte Eu sou muito otimista Com relação As possibilidades do Brasil Porque Parte do preço do custo Que o Brasil É um país subdesenvolvido Um país dependente Do centro dinâmico Do capitalismo Nós não temos Moeda de custo internacional Nós não temos Capacidade de produção De fusão técnica Generalizada Nós temos algumas Ilhas importantes A Embraer A Petrobras Mas não é isso Uma verdade nacional Pelo mundo As universidades São de pesquisa Que produzem Pouca tecnologia Aplicada à produção Bastamente nós tivemos Um saldo Na produção De estudos Análise Mas pouco Vincular Na realidade brasileira Nós temos um equívoco O sistema de pontuação Da Capes Estimula as pessoas Produzirem coisas Para produzir Para publicar Em revistas estrangeiras Não tem nada a ver Com o Brasil Com a construção Nossa pequena No modo de ver Embora nós tenhamos Aumentado muito A produção indexada Mas as patentes No Brasil É ridícula Não tem problemas Não temos forças armadas De ir no nome Somos o segundo maior País Fronteira seca Fronteira ainda Sai sem controle Nós somos o país Que tem a maior Fronteira com o Oceano Atlântico Não tem submarino De propulsão no Goiá A nossa principal Reserva Para o petróleo Camargo pessoal Está no mar Isso é o seguinte Não estamos nos esforçando Para montar Uma base Sistema de defesa Uma indústria completa De defesa E etc Não somos um país Do centro dinâmico Do capitalismo Esse centro dinâmico Tem que ter moeda Tem que ter forças armadas Tem que ter capacidade De produção E de fusão tecnológica Mas isso não significa Que o Brasil Não pode se reposicionar Nesse mundo Em que ele não é O centro dinâmico Isso ocorre Em determinados momentos Quando há uma crise No centro dinâmico Como estamos correndo hoje Há uma crise Nos Estados Unidos Se dizem que a taxa De investimento No Brasil é ridícula 16, 17% do PIB Nos Estados Unidos O que dizer A taxa de investimento Nos Estados Unidos É enorme Os Estados Unidos Vivem com apagões Em Washington Falta luz Está caindo ponte Não tem deposição Não tem investimento Em estrutura Os Estados Unidos Não tem mais indústria Os empregos Os Estados Unidos Os Estados Unidos São serviços 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 Tipo McDonald's De 22 mil dólares Por ano Esse Walmart Esse mercado Paga um salário Equivalente A limite Para a pessoa Ter acesso Aos Stump Foods O Stump Foods É o bolsa-família dele Vamos dizer assim Que tem crescido Enormemente A quantidade de pessoas Então Uma crise dramática Que tem solução A curto prazo Então Eu estou querendo dizer Que há um deslocamento Do centro dinâmico Sei lá Para a Ásia Para a China E há um espaço Para o Brasil ocupar Assim como Nós reposicionamos No mundo Na década de 1880 Na década de 130 Quando teve crise internacional Então Eu estou querendo chamar a atenção Que nós somos hoje Um país Que tem uma oportunidade De liderar Um novo projeto De expansão Nós temos uma maioria Que foi afirmada Nessas eleições Está aqui acabando A nossa pandemia A censura A censura Então Com isso Eu estou querendo dizer Nós Esse governo Com a presidenta Dilma Com um governo De muitos sacrifícios Com o objetivo De restabelecer Uma nova matriz De expansão econômica Qual que é essa matriz? Essa matriz É fundamentalmente Montada pelo investimento Temos uma parte Importantíssima Para levantar O crescimento Nos próximos quatro anos A partir da estrutura E tem um bargalo Que é Se nós tivéssemos O tal do sistema U Não teria construído Brasília Não teria Feito a industrialização Nem nada Porque o tal do sistema U Que é o Ministério Público da União O Tribunal de Contas da União A Tribunal de Contas da União Isso para fazer gastos Então tudo Não é possível Precisa repensar Esse sistema De controle Não só onde o controle Mas a forma Que ele hoje opera É uma coisa Muito difícil De você gastar Recursos Em questões Contamentais Bom Então Nós passamos Os três ou quatro anos Tentando reorganizar Esse sistema De concessão Alguns são críticos Da concessão Porque acho que é privatização Etc Eu gostaria de Chamar a atenção Para o fato Que não é possível No capitalismo O Estado Ele está em todos os setores O Estado Ele está em determinados Setores estratégicos Por exemplo Não justifica Meu modo de viver O Estado Está no aeroporto Com ferrovias Tem coisas mais importantes Que o Estado Não precisa estar Como o Juscelino Kubitschek Fez um bom debate Nos anos 50 Em que por exemplo Nós tínhamos A única fábrica montadora De veículos Que é a TNM Que é estatal Ele privatizou Quem entendeu Não justificaria O Estado Está construindo automóveis Isso aí Tem empresa privada Faz para quem Mas é fundamental O Estado Naquela época Estava no setor De telefonia No setor De energia elétrica Num país continental Não era integrado Não tinha energia elétrica Só tinha para quem pagava Era rico Isso significava Aquela marchinha Que havia nos Estados Unidos No Rio de Janeiro Nos anos 50 60 Rio de Janeiro Cidade que me seduz De dia falta água De noite falta luz São Paulo Vai chegar lá Então Precisava ter energia elétrica Precisava ter Comunicações Então O Estado foi estratégico O que é estratégico Hoje que o Estado Onde ele tem que estar Não é possível O Estado estar Com todos os seus Então Precisamos fazer Uma redefinição Com essa estratégia Para além Dessa estrutura Nós temos O setor de energia Energia Petróleo Na camada Do pré-sal Toda a parte De elétrica Eólica Temos um ciclo De expansão Inegável E temos um terceiro Bloco de investimentos Que diz respeito Aos três grandes Complexos Que respondem Por dois terços De todo o investimento Em ciência e tecnologia No mundo Olhando as chamadas Cadeias globais De produção Três complexos São fundamentais O complexo automobilístico O complexo fármaco E o complexo Tecnologia e informação O Brasil está relativamente Bem com o segundo De automobilístico Nós temos que estar Com todos os montadores Só não temos as brasileiras Talvez algum dia Teremos Mas tem um complexo Que está situado no Brasil Temos depois O complexo de fármacos Que sofreu uma grande Modificação Até os anos 90 E início dos anos 2000 As indústrias de fármacos Eram estrangeiras Hoje o faturamento Principal São as indústrias de fármacos Brasileiras Que é o desafio De transformar O faturamento Das indústrias de fármacos Em investimento Mas nós avançamos Bem As indústrias de fármacos Certo? O poder de gasto De compra pública Do SUS É muito importante Então tem um espaço De concretização Do seguro de saúde No Brasil Como gasto Como pesquisa Como empresa E o terceiro É o complexo De tecnologia de informação Para ser a publicação E isso nós estamos Ainda muito contidos Mas são esses setores Três setores Que movem Digamos O investimento No mundo Então Eu diria assim O Brasil não está mal situado É claro que temos que ver Como é que reconstruímos A base industrial Não dá para ter a indústria Que nós tínhamos Nos anos 80 Porque são Hoje As cadeias Que eu estou Para de valor Precisamos saber Aonde nós vamos estar De que maneira nós estamos Que é um país Que é um país Com um mundo De uma qualificada São escolhas Que o Brasil Tenta fazer Não está perdido Nós não estamos Submetidos A o que está Hoje os Estados Unidos A União Europeia De ter que escolher Entre a decadência Ou declínio O que nós vamos discutir E decidir É se o Brasil Vai crescer 5 ou 1% Mas decadência Nós não estamos Submetidos Não podemos ter Mas não está No nosso horizonte O Brasil é um país Em construção Nos falta tudo No Brasil Então temos um espaço Para crescer Conseguir desbloquear E como é que desbloqueia isso? É um problema político Como é que se constrói Uma convergência Para soltar o investimento Para tirar o dinheiro Do seu financeiro E fazer ele canalizar Para a atividade produtiva Esse é o desafio No meu modo de ver Fiscal No governo da presidência Muito obrigado Agradeço Obrigada E pela participação De vocês Eu gostaria de fazer Ligeramente um convite Amanhã à tarde A partir De 16 horas A partir das 4 horas Da tarde Nós vamos ter Um debate Aqui também Com a participação Da professora Rosângela Dias Paz Da Ponte de São Paulo Ela vai fazer Algumas colocações Sobre a avaliação Do trabalho social Dos impactos Na vida das famílias No programa Minha Casa Minha Vida No município de Osasco E o professor Hamilton José Moreto Que está aqui também Que é da Unicamp Vai conversar com a gente Eu digo conversar Porque de fato Vai ser um debate Um debate Sobre políticas públicas De trabalho E interface Com a política De enfrentamento A pobreza No Brasil Então está aberto A essa discussão Se vocês quiserem Participar conosco Amanhã A partir de 16 horas Muito obrigada Pela atenção Pela participação E até o próximo dia Amanhã